Ai ai, matei o melhor jogador do mundo, fiz a história? Bom pessoal, vamos lá. Mano, já faz tempo que eu não gravo, eu tava mais fazendo live assim pra vocês. Pra quem me acompanha lá no meu Discord ou na minha Twitch, sabe que eu tô fazendo live direto. A Twitch tem tanto agora, porque tipo, depois que eu comecei a jogar CS, eu dei uma paradinha, eu admito. Opa, eu tô meio inscrito aqui agora, por coincidência do destino, mano. Mas beleza, ok? Ahn, eu tenho que desativar esse negócio aqui dessas poções aqui, que tá me atrapalhando um pouco na minha jogabilidade ainda. Mas enfim, vamos tentar aqui vencer essa partida? Eu acho que a gente consegue. Não sei porque o status effect não tava funcionando. Eu tinha até ativado aqui, pra quem não sabe, tem um modzinho aqui. Status... Hum, era pra ser aqui. Ok. Espero que tenha dado certo, eu tô quase certeza que não deu, mas... Nada custa. Esse cara ali. Nossa. Essa partida vai ficar aqui. 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 Olha o clenador chegando. Não é assim que joga. Nossa, esse blazer é chato eu, hein? Falar pra vocês. Nossa, quase que eu morri. Caraca. Nossa, eu pensava que já ia perder logo de primeira. É, eu não tô falando muito não, porque ali foi a minha primeira partida. Deu, peguei e tô... Me habituando aqui, lembrar como é que joga certinho. E bom, pessoal, eu não tava tendo vídeo aí, porque... Eu tava jogando CS. Daí eu acabei meio que dando uma viciadinha. Daí eu já tô, sei lá, peguei acho que uma semana já cá, praticamente. Quero pegar mais coisa lá também. Daí eu fiquei jogando bastante CS. Até esses dias atrás eu vou postar um vídeo de CS pra vocês. Teve um retorno muito legal, fiquei bastante feliz. É, vai ter mais CS aqui futuramente no canal, só pra avisar. Mas é isso. Não vai acabar o Minecraft não, antes de alguém ficar com o jogo falando... Ah, meu Deus, vai acabar o Minecraft. Ah, biscoito, você tá triste. Mano... Ai! É, acontece. Mas como eu tava falando pra vocês, eu quero postar mais CS aqui no canal. Então vai ter mais vídeos de CS aqui. Porque, sabe, eu já vou mandar truque pra vocês. Eu não tô com tanta vontade, assim, de ficar só postando Minecraft. Eu gastei uma boa grana pra comprar um computador novo. Eu não fico me esnobando, tipo, eu não gosto de ficar falando... Ah, tô com PC tal, não sei o quê. Eu nem ia falar isso aqui, mas só que eu acabei falando isso daqui porque... É o que eu acabei fazendo, sabe? Calma aí. Beleza? Eu não gosto de ficar falando, tipo, ficar me aparecendo. Sinceramente. Beleza. Vou tentar pegar esse cara aqui pra vir com esse peitoral. Deixa ele vivo. Se ele jogou bola, ele morri. Ele é no vizinho. Bora matar ele aqui. Mas como eu tava falando pra vocês, eu peguei e fiz um investimento bem legal aqui no computador. Espero, tipo... Que, né? Tô muito forte. Onde é que tá útil? Eu já ganhei essa partida aqui, aparentemente. Também teve uma coisa muito legal que eu tô muito feliz. Esse vídeo que me prova que vai estar sendo depois de eu ter postado um vídeo, precisamos conversar, não sei o quê. Eu tenho quase certeza disso. Porque esse vídeo que eu vou postar é uma coisa que eu já tinha que ter feito já há um ano atrás. Já pra eu desenvolver mais aqui no canal. Porém, eu nunca tinha feito ele. Era algo que eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não fazia, sabe? Acaba sendo isso. Mas eu não sei onde tá o último, cara. Eu acho que vou ter que esperar uma bússola aqui pra tentar achar ele. Porque, sério, não sei onde ele tá. Ela tá ali em cima. Tem um baldinho? Tem. Ok. O problema é que se eu subir aqui, ele vai... Ah não, ele não tá subindo mais, não. Ele desceu. Quer vir pra cima? Agora que eu vou voltar com o dobro? Caramba, um ponteiro ali. Ponteiro mesmo. Tá bom. Surpreendido. F*** Para de bom nada E aí É É Para ser tudo de volta O cara é muito bom o Renner Pio aí. Ah, cadê ele? Ah! Esse cara podia ter me matado, mas eu não entendi porque ele ficou fazendo isso, mas beleza. Gol, 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 gol. Nossa, achei que eu arrumava o mesmo bagulho do Emelio Reblock. Uh, lá, lá. Esse cara tá rechadinho, hein? Vai esse cara aqui rapidão. Isso, vai indo pra lá. Vou pegar aquele desse mano aqui. E naqueles dois ali rápido. Beleza. Ah! Não, não tá com projétil no bagulho, velho. Não, não tá com projétil no bagulho. Ganhei. Nossa, o cara era nível 69, velho. Você é louco. Esse cara tava tapuim, certeza. GG. Por isso que eu tava até me cuidando ali. Tipo... Esse cara aqui, ó... Ah, não falei? Calma aí. Deixa eu ver quem que era. Jacobicinho. Não sei. O cara era nível 69. Esses caras, assim, que tem nível muito alto aqui. Tipo, eles tão... Eles são esses top 1 aqui muito loucão. O único que aparentemente acho que deveria ser, se eu tiver errado, deve ser ele com barra nick. Deve ser esse top 2 aqui. Esse espinote. Ai, ai. Matei o melhor jogador do mundo. Fiz história. Beleza, peguei um aqui. Não sei se sabe o que ele ainda tem. Tá, ok. Por que tem tanta gente aqui? Que isso? Mano, tem um monte de helper aqui na minha partida, véi. Não, não sei. Tem um monte de tagzinho azul ali, véi. Bora ganhar, bora ganhar, bora ganhar. Hoje a gente ia fazer click e beijo, né? Let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah, não tinha nenhum helper. Ah, eu pensei que eu tinha matado um monte ali, véi. Pensei que eu tinha entrado um monte de helper aqui. Falei, nossa, fazer a chacina aqui, véi. Y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Tchau.